Caraca, calma! Eu acho que é aqui, ó Acho que é aqui Por favor, seja É, aqui mesmo Sai, 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 gordo! Sai! É, gordo! Moleque, olha a minha vida Olha a minha vida Meu Deus Sai! Sai, sai, sai Olha, gordinho Te conheço nessa porra Sai de perto de mim Meu Deus, cara! Sai, sai, sai Corre Corre, gordo Corre, pireia Corre É isso mesmo Deu certo, isso é o pior que deu certo Mano, é porque Tu não viu como eu tava, cara Eu tava igual ao vídeo cacetado Filme Ah Não, nem eu acreditei que eu fiquei Eu não sei Eu não sei Não sei Eu não sei Tchau Tchau Tchau